Nesse ritmo Nesse ritmo Nesse ritmo Nesse ritmo Tô feliz, tô afim, tô legal E nesse astral vou ficar até amanhecer Acelera, ê, o coração Hoje é dia, ê, vem, frede, ê, acelera, ê, o coração Ah, ah, ah Nesse lance, bom, nesse ritmo Tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onde eu tô doido Afim de dançar Solte o som pra animar a noite, DJ Todo mundo ligado, noite do bem Acelera, ê, o coração Hoje é dia, ê, vem, frede, ê, acelera, ê, o coração Ah, ah, ah Não como eu não sei o que são E se bem me dizem corrupção Tô feliz, tô afim, tô legal E nesse astral vou ficar até amanhecer Acelera, ê, o coração Hoje é dia, ê, vem, frede, acelera, ê, o coração Ah, 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 ah Acelera, ê, o coração Hoje é dia, ê, vem, frede, acelera, ê, o coração Ah, 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 ah O que é isso?